Fala pessoal, o programa Esportes AZ está de volta. Semana passada a gente acabou não tendo um episódio. Eu estava junto com o Enlatado, a página Enlatado, fazendo uma cobertura especial do Oscar. Mas passou a grande cerimônia que distribui as estatuetas douradas e agora a gente segue aqui com o nosso programa. E só para lembrar você de se inscrever lá no canal do YouTube do Vida de Jornalista e também curtir a página do Facebook. E para voltarmos aqui ao eixo, botar tudo no seu lugar, hoje dedicamos o programa pensando ainda um pouco no cinema. O esporte de hoje é o quadribol. É isso mesmo que você está pensando, sim, dos filmes do Harry Potter. É, você lembra do Harry Potter jogando, você lembra dos irmãos Weasley jogando, Draco Malfoy. Então todos esses personagens aí dos livros da J.K. Rowling e também dos filmes que você se apaixonou e acompanhou aí, eles disputando o quadribol. Só que dessa vez é um pouquinho diferente, é o quadribol dos trouxas. Calma, calma. Não estou falando que você é um trouxa. Para quem acompanhou os filmes e leu os livros, o trouxa, você sabe muito bem que é um não-bruxo. Então por isso que se chama quadribol dos trouxas. Para jogar o quadribol dos trouxas precisa de sete jogadores em cada time. Um apanhador, três artilheiros, dois batedores e um goleiro. E sabe qual é o melhor do quadribol? Ou o quadribol dos trouxas, para quem é mais íntimo? É que não tem distinção de gênero. É isso mesmo, é tudo misturado, homem com mulher jogando. Então é uma maravilha. Você não tem aquela coisa de quadribol masculino e quadribol feminino. Nada disso. Aqui é só o quadribol. Bom, vamos começar a entender aqui um pouquinho do quadribol. Ele segue um pouquinho as regras do quadribol do livro e dos filmes. Os jogadores, é óbvio, não podem voar. Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe no futuro o quadribol não tenha vassouras voadoras. E para simular que os jogadores estão voando, eles precisam ter uma vassoura entre as pernas durante todo o jogo. Os jogadores que estão na posição de batedores, eles correm e arremessam as bolas. As bolas são os balaços, nesse caso, os batedores. E eles precisam acertar uns aos outros como se fosse numa queimada, né? Aquele jogo de queimada que a gente jogou muito na infância. Já a função dos artilheiros é acertar uma bola, chamada de gole, né? Lá nos aros. É, amigos, são três aros que ficam em cada extremidade do campo. E o artilheiro tem que acertar em um desses aros para marcar 10 pontos. E para você que estava sentindo falta aí de um detalhezinho que tem no filme e nos livros, o tal pomo de ouro tem também no quadribol dos trouxas. Mas, diferentemente, né, do quadribol lá do Harry Potter, ele não tem vida própria. A gente precisa de uma pessoa para ser o tal pomo de ouro. E ela fica vestida de amarelo, né, corre sem rumo. E quem conseguir pegar nela fica com uma bola de tênis presa a ela, ou às vezes uma fita. E quem conseguir pegar essa bola de tênis ou fita, consegue marcar 30 pontos. Bom, vamos entender um pouquinho melhor do esporte trazendo os elementos que temos na partida. Um deles é o balaço. Ele, como a gente explicou, ele é carregado pelos batedores. Precisam arremessar nos seus adversários para conseguir evitar que eles marquem pontos. Ao todo, são três balaços para os quatro batedores brigarem para derrubar, né, derrubar os artilheiros. Já a gole, que é a bola que os artilheiros têm que carregar para fazer o gol, eles podem também passar entre si, ela é como se fosse uma bola de vôlei. Ela é um pouquinho mais esvaziada, né. Tanto a gole quanto o balaço, eles são um pouquinho mais esvaziados para conseguir encaixar bem na mão, já que você ainda tem o problema de carregar uma vassoura entre as pernas, né. Vamos falar agora um pouquinho das posições. A gente já vem falando aqui ao longo, né, mas vamos entender um pouquinho melhor sobre cada posição. Temos os batedores, que diferentemente da versão literária, eles não têm bastões. Eles apenas têm os balaços para tentar acertar os adversários. E quando os batedores conseguem acertar o adversário, sendo ele, por exemplo, o artilheiro, ele precisa retornar até a sua área, né, e tocar em um aro ou em um mastro para aí poder retornar a partida. Então, os batedores são importantes na hora de defender. O apanhador, que fica em campo somente para tentar pegar o pomo de ouro. É uma função muito complicada, porque o pomo de ouro, né, a pessoa que se veste de pomo de ouro, ela não segue muitas regras esportivas, né. Ela pode burlar um pouquinho para conseguir ficar mais difícil de capturá-la. Temos o artilheiro, que é muito fácil de descobrir o que ele faz em campo, até porque é muito parecido com outros esportes, como o futebol. Ele precisa marcar gols. Ele pega a gole, né, que é a bola parecida com bola de queimado, e tem que arremessar nos três aros. É uma função bem complicada, hein, porque além de você ter que marcar os gols, você tem que tomar cuidado com os batedores. E por último, o goleiro também, que segue a mesma linha dos outros, né, ele tem que evitar que os artilheiros façam os gols nos três aros. Então, ele não tem que defender só um gol, ele tem que defender, na teoria, três gols. Bom, trazendo um pouquinho de história para você, o quadribol foi criado lá nos Estados Unidos em 2005, na Middlebury University, que fica em Vermont. Em 2007, surgiu, então, a International Quidditch Association. Você já sabe, então, que tem uma associação internacional de quadribol. E aqui no Brasil, será que tem praticantes? Tem sim. Temos a Associação Brasileira de Quadribol. É, para você que pensava que ninguém jogava aqui no Brasil, tem muita gente que joga. Até porque você já sabe, né, tem muitos fãs do livro da J.K. Rowling, né, Harry Potter, aqui no Brasil. Então, aqui não poderia ser diferente. E já temos muitos adeptos do quadribol dos trouxas. Ano passado, rolou a quarta edição da Copa do Mundo de Quadribol. E o Brasil participou pela primeira vez. Muito bacana, gente, finalmente tendo o Brasil participando. Mas quem levou a melhor lá em Frankfurt, na Alemanha, onde foi a competição, foi a Austrália, que bateu os Estados Unidos e tirou a hegemonia dos norte-americanos. Ó, se você se interessou pelo quadribol dos trouxas, tenta dar uma olhada, tenta entrar em contato com a Associação Brasileira de Quadribol. E comece a praticar, porque eu acho que vai virar febre, né? Esses livros e filmes do Harry Potter ainda continuam sendo mania entre os jovens. Então, o quadribol pode virar um fenômeno mundial. Vou ficando por aqui. Estamos de volta com o programa Esportes A a Z. Domingo que vem tem mais. Tá marcado, hein? Não perca. Aquele abraço. É, tá marcado, hein? E aí